A Polícia Federal localizou provas de que as operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal no dia do segundo turno da eleição presidencial de 2022 no Nordeste tiveram como objetivo atrapalhar os eleitores do presidente Lula e, portanto, prejudicar a votação do então candidato. Estas provas, segundo Waldo Cruz, do G1, basearam o pedido de prisão do ex-diretor da PRF Silvinei Vazquez, o que ocorreu nesta quarta-feira 9. Os investigadores apreenderam imagens em celulares de policiais rodoviários com o mapeamento das cidades, onde o então candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, teve mais de 75% dos votos. No primeiro turno no Nordeste, em suas investigações, a PF também localizou conversas tratando de uma reunião da cúpula da PRF, na qual Silvinei Vazquez teria determinado um policiamento direcionado no dia do segundo turno nas cidades do Nordeste onde Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno, conta o jornalista.